Jovens da paróquia Nossa Senhora das Graças, no bairro da Liberdade, aqui em Campina Grande, promoveram uma ação em busca de conseguir mais doações de sangue para o Hemocentro de Campina. Confira na reportagem de Bruna Moraes, com as imagens de Nil Pereira. Foi assim, com muito louvor e alegria, que os jovens da Igreja Nossa Senhora da Graça, na Liberdade, chegaram ao Hemocentro na manhã desta quarta-feira. O objetivo? Toar sangue e espalhar o amor de Cristo pelo local. A iniciativa surgiu através do FIDEM, uma pastoral que trabalha diretamente com os jovens da paróquia. A gente viu a necessidade que o Hemocentro está passando, bancos críticos em falta de sangue por aqui. E aí a gente viu uma oportunidade também de captar os jovens, além também de fazer uma boa ação, né? E voltar os olhos de Cristo também para os nossos irmãos. E foi esse amor ao próximo que trouxe Gabriel hoje para também fazer a doação. Nós fazemos uma ação dessa para juntar jovens para doar sangue. É uma coisa que gratifica muito o coração da gente. Não é só por jovens, para jovens, é também para todo mundo que é necessitado. Doador, ele sabe da importância que tem o gesto. Já faz uns 4, 5 anos que eu estou doando aqui no Hemocentro. E cada vez que eu venho aqui eu tento trazer mais pessoas comigo. A iniciativa foi comemorada pelo Hemocentro de Campina Grande, que durante esse mês de junho necessita de um aumento nos estoques de sangue. No mês de junho, a gente trabalhou o junho vermelho pelo baixo estoque de sangue aqui no Hemocentro. Então esse mês a gente sempre busca parcerias, né? E foi o que aconteceu. A gente fez o convite para o setor de juventude e prontamente eles aceitaram na hora. E claro que incentivada por esses jovens, por esse gesto de amor e solidariedade, eu também decidi fazer a minha parte e estou aqui fazendo a minha doação. Com doação finalizada com sucesso e agora você aí de casa, fica o incentivo e o convite para fazer a sua parte também. A AGT é responsável em abastecer toda essa rede hospitalar e os hospitais têm uma demanda muito grande. Então quanto mais, melhor. Minha gente, pensa no povo animado, viu? É doando o sangue da maior animação do mundo, né? Mas um belo exemplo que deve ser seguido mesmo nessa juventude lá da Igreja das Graças. Minha gente, pensa no povo animado, né?